O Comitê Olímpico Internacional aprovou nesta sexta-feira o revezamento misto 4x400 para os Jogos de Tóquio em 2020. Temos um passo muito importante em termos de igualdade de gênero, o que é algo extremamente significativo no nosso programa. Sabemos da importância da participação feminina nos jogos, no nível do evento e também do esporte. Outros 14 eventos também foram incluídos nos Jogos da capital japonesa. Segundo McConnell, as Olimpíadas de Tóquio vão ter 321 provas, acima das 306 da Rio 2016. No total, o número de competições mistas vai aumentar das nove realizadas no Brasil para 18 no Japão. No ano passado, o COI já havia aprovado a inclusão de cinco novos esportes para as Olimpíadas de Tóquio. Apesar de contar com mais provas, os Jogos de 2020 terão menos atletas competindo do que no ano passado. O COI já havia aprovado o poder da parte do mundo. Para os Jogos de 2020 terão menos atletas competindo do que no ano passado. Para os Jogos de 2020 terão menos atletas competindo do que no ano passado. E a partir do mundo final. Para as Olimpíadas de Tóquio de 2020 terão menos atletas competindo do que no ano passado.